Confere o quarto e o banheiro acessível que eu fiquei no hotel de Uberlândia. Galera, gosto de mostrar o quarto pra vocês depois que eu uso, então vamos lá. Aqui eu achei bem espaçoso, olha aqui como é o mesmo padrão. Tem um cerrobrado ali na mesa, que é acessível pra gente. Uma pauta do vídeo que eu estou usando mais para a minha mátrica. Mas tem espelho, tem bastante espaço, tem bastante cargão. Dá pra gente transferir ali na lateral da cama. Principalmente aqui o banheiro. O banheiro tem uma pauta muito boa, tá? Eu vou falar os pontos positivos e os negativos do meu culto aqui. Vamos lá. Começar aqui pela pia. A pia eu achei bem acessível, tá? E o conselho que ele deve, ele é destinado. Então dá pra gente ver o nosso posto todo, é bem legal. Mas eu achei, assim, pra mim ficou faltando um pouquinho de espaço aqui pra poder botar minhas coisas. Muita aí dessa solução aqui deles, tá? É uma solução assim de uma armada, de uma armada de uma estante que me ajudou, né? Deu bastante botar minhas cosquinhas, maquiagem e tal pra conseguir ter acesso. Então aqui não foi tão grande problema. O banheiro eu achei bem acessível, o chuveiro é maravilhoso. Só que aquele banquinho lá de trás eu não uso, né? Eu uso cadeira de banho. Então, quando eu fui tomar banho, ficou um pouco apertado aqui pros meus pés. Quando eu fechava essa bota aqui, ó. Ficou um pouquinho apertado pros meus pés. Mas me machucava porque era totalmente flexível. Então também o banho eu acho que foi muito gostoso. Aquela bucha era muito boa. Quanto negativo pra mim no banheiro foi o assento sanitário. Por quê? Ele tem esse batente aqui que eleva ele um pouquinho do chão e fica mais alto. Pra quê? Pra ajudar as pessoas que tem dificuldade de sentar e se levantar no vaso sanitário. Tem até aqui a banhinha pra elas apoiarem. Isso é errado? Não, gente. Até na norma de acessibilidade, que por isso eu tô errado, tá? Tem essa solução aqui como uma forma de acessibilidade. Mas para mim que eu uso cadeira de banho não funciona. Porque a cadeira de banho não encaixa no assento sanitário, no vaso sanitário. Não sei como é que eu posso falar de uma forma mais educada. Então eu tive que me virar para fazer o número 12. Nem conto pra vocês como é que eu me direi. Mas eu me vi como acontece isso. Então é um quarto, assim, nota, vou dar aqui pra mim, né? Um quarto nota 8, por aí. Por conta dessa questão aqui. Que pra mim atrapalha bastante. Já que eu uso uma cadeira de banho. Mas tirando essa questão, eu adorei o banheiro. E adorei a minha estagia aqui. Você, Janaina, aprovou? Aprovei. Má com o sininho aí pra você não perder meu conteúdo. Compartilha com quem gosta de viajar. E qual limita o seu caminho. Vamos terminar o mundo. Tchau.